Boa noite a todos, é um prazer em dançar o recorte da sua creche Vamos ver a banha do Quartecarim A banha do Quartecarim A banha do Quartecarim A banha do Quartecarim Hoje tem festa e festa tem batuque de amor E o atalho em branco, eu vou Na iminente o peito de amor amor A banha do Quartecarim chegou Hoje tem festa e festa tem batuque de amor E o atalho em branco, eu vou Na iminente o peito de amor amor A banha do Quartecarim chegou Oh meu Deus, eu vou PUm fogão E o atalho em branco, eu vou Na iminente o peito E o atalho em branco, eu vou E o comemorar Poço e pedo e fonte E o comemorar A banha do Quartecarim E a banha do Quartecarim A banha do Quartecarim A banha do Quartecarim A banha do Quartecarim Música 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 Música